Limpando o quintal aqui, cheio de pés de cajueira, muito grande o quintal da tia aqui, muito grande. Ó, vou mostrar pra vocês os pezinhos de canteiro da tia, como tá lindo, e o tanto que os pés de pimentão tá no fruto. Os pezinhos de pimentão da tia, ó, pimentinha, muito bonitinha, tá tudo verdinho, brotando, já tem a tia, já tira. No almoço dela, sempre tira uns, uns dois aqui pra colocar no feijão. Aqui, ó, aqui é pimentinha e pimentão, ela tira tudo daqui, já não precisa comprar, né, é fruto do quintalzinho dela. Ó, cebolinha dela. Ó, mais aqui. Vou mostrar pra vocês o pé de ata. Já deu muita ata, gente. A tia diz que dava tanto, tanto ata que era obrigado a dar pras galinhas, porque deu muito nesse ano, muito. As galinhasinha dela, tudo presa, porque senão, como o quintal dela tá cheio de feijão, ó, pé de ciruguelazinha ali, tá pequeno. Daqui uns dias, pé de acerola, deu muito, né, bem nesse ano. Tem, mas já, como já tá no final, ó, como já tá no final, já não, já não presta mais. Põe um ou outras, mas já não presta. Ó, o pé de ata também, já tá quase no final da safra. Ela já juntou umas, guardou, mas, ó, de vez em quando ela, ela vem aqui, ó, pé de ata. Todo dia de manhã, eles tiram uma ou duas. Já tá no final da safra, ó. Aqui, esquecer de tirar, e aí o que acontece? Ó, os mosquitos comem. São grandes. Deram maiores. Agora já tá no final. Deixa eu focar aí. Já tá no final, mas tem muito, muito. Pé de banana lá pra trás, pé de cajueiro. O quintal é enorme da tia. E, graças a Deus, é um terreno bom. Que tudo que planta, colhe. E é benção do Senhor, né, terra protífera. Graças a Deus. Tem pé de cajueiro, muito pé de cajueiro. Ó, ali tem pé de laranja. Eu vou mostrar pra vocês, pé de laranja. Pé de laranja. Mais pé de ata. Aqui é pé de... Pé de limão. Gente, como tá carregada. Não, não é pé de limão, é pé de laranja. Dizem que os limões daqui são tudo grandes também. E, ó, tá começando agora. Muito bonito. Pé de laranja enorme. Tinha outro, mas caiu. E esse daqui vai ficar repleto, hein. Já tá. Tá começando a crescer. Mais pé de milho. Pé de feijão. Aqui é onde bota... Os bodes. Bode, às vezes cavalo. E, às vezes, vaca. Verredinho, como tá na época da chuva. Tudo verdinho, lindo. Um cheiro muito gostoso de... Interior de terra molhada. Ó, ó do tamanho desse pé de ata aqui. Ó do tamanzinho. E já tem uma ata aqui. Ó. Ó. Ó do tamanzinho. Bem pequenininho. Não dá nada por ele, né. Mas aí, ó. Tá dando fruto. Aqui é onde prende as galinhas. Titia separa as galinhas dos... Dos galos. E o forno. Tá esquentando, hein. Tá aceso. Nessa época, ó. Mutuca. Muito mutuca. Tem que matar porque... Coça. Ó. Olha o pé de... Outro pé de acerola. Repleto. Muito grande. Mas, como tá no final de safra, tudo furadinho. Ó. Tudo furadinho. Tem pouco, avô. Tem, mas já nasce, já tá no... Ó. Como tá no final, ó. Tem florzinha, tudo. Mas, como já tá no final... Tudo furadinho. Mais mutuca. Olha o forno. Vai sair vídeo, hein. Tá fazendo vídeo também... Dos bolos. Como tá na Semana Santa. Bolo vovô na redinha. Ó o 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 vovô na redinha. Temho a senha. Podeu. O que é isso?